Olá pessoal, aqui quem fala é o DaviWP trazendo pra vocês mais um vídeo galera e dessa vez estamos aqui dando continuidade ao nosso curso pessoal, antes de começar, antes de começar eu já quero que você defende com a sua esquerda e dá um tapa no like por favor pra ajudar né, fortalecer a amizade então é isso aí, compartilha também esse vídeo com a galera, com seus amigos no facebook, marca eles aí então pessoal, nós vamos fazer agora o footer do nosso site né, veja aqui no layout nós temos ali uma imagem de fundo e temos box né, nós temos um box onde tem um resumozinho ali do sobre do nosso site temos ali endereço, telefone ali no meio, temos um campo, um input ali de newsletter vamos fazer isso aqui né, vamos deixar isso aqui bem bacana no nosso site, olha o nosso site nós vamos abrir o nosso footer.php, tá, aqui no footer.php pessoal, ó, acima aqui nós vamos criar uma div chamada footer, beleza, dentro da div vamos criar nossa estrutura padrão container, dentro da container, a row, beleza, beleza, agora nós vamos fazer, então nós vamos lá, vou criar aqui a col traço md-4, vou criar ela, deixa eu só pegar uma colinha aqui pra mim ver como é que eu fiz anterior é, veja nessa aqui ó, que nós temos a md-4 e a lg-4, beleza, vamos copiar, fazer do mesmo jeito aqui tá bom, tá bom, tá bom, então vamos lá, então feito isso pessoal, nós vamos duplicar isso aqui três vezes, vamos colocar aqui e vamos colocar aqui, então esse primeiro aqui vai ser o resumozinho do nosso texto esse segundo aqui vai ser o endereço com telefone e coisa mais, aqui vai ter o input onde que vai ter a newsletter onde que a pessoa pode entrar em contato com a gente aí, querendo receber novidades, coisa do tipo tá, então já criamos aqui, beleza, agora vamos pegar essa imagem de fundo aqui e já vamos aplicar lá pra gente ver, né, o resultado legal disso aqui, tá bom, então vou tirar as linhas aqui, eu já vou eu vou cortar isso aqui, vamos lá eu vou cortar isso aqui galera eu tô gravando pela manhã então barulho estranho lá fora aqui é onde eu moro, aqui é uma barulheira desgramada tá doido você tá de brinquedo chatini, velho já, já levanto, já não precisa de espetador aqui não aqui é uma barulheira danada, velho tá jogando uma bomba nesse lugar aqui, nesse mesinho aqui, jogar uma bomba com esse corda expo, hein então vamos lá então aqui eu já tô com ele recortado aqui vou dar um save aqui vamos lá, vamos lá então beleza, vamos lá pro nosso tema vamos pegar o nosso tema e vamos colocar bg footer salvei beleza vou dar aqui um file reverte que ele vai voltar o nosso layout então beleza então vamos aplicar o bg aqui nessa div div footer vamos aqui em nosso style.css que logo no final vamos adicionar, né footer então background url caminho da nossa imagem assets barra imagens barra bg footer ponto jpeg aqui na frente eu quero que vou dar um parâmetro de center que eu quero que ele fica alinhado ao centro e cole no topo do centro ali embaixo ali na div mesmo footer tá, então eu criei ali a div o que nós vamos fazer? nós vamos fazer uma colinha vamos aqui no nosso inx.php vamos pegar o sobre o loop aqui que nós fizemos né aqui em cima aqui ó vamos pegar esse código aqui ó vamos simplesmente copiar ele e vamos colar ele aqui ó dentro da nossa div lá no footer ponto php certo? vamos indentar ele aqui o que nós vamos fazer pessoal? nós vamos tirar aqui esse box de imagem daqui vamos arrancar ele vamos tirar também essas divs aqui ó que tão englobando o nosso decontent vamos subir isso aqui mais pra cima um pouco beleza beleza aqui também vamos tirar isso aqui ok ok bom, vamos tirar esse título daqui nós não vamos precisar dele beleza e esse decontent aqui a gente vai trocar por except nós vamos trocar por except o except pessoal ele resume um pouco do texto então ele não exibe todo o texto ali pra gente certo? então é o que eu exatamente preciso eu vou dar um atualizar aqui ó veja que ele aqui embaixo ele já vai puxar o conteúdo resumido pra gente o mesmo conteúdo que nós temos aqui em sobre tá? ele vai puxou aqui pra gente pegar aqui o nosso style.css aqui nós vamos dar um padding nós vamos dar um padding 20 pixels zero à direita zero à esquerda porque aí nós vamos dar uma espaçada aqui nesse conteúdo aqui ó tá? ó lá ó vamos dar um espaçamento ali no nosso conteúdo beleza? posso até colocar um pouco mais vamos colocar 30 aqui ó 30 e beleza tá? então feito isso agora nós precisamos colocar vamos colocar aqui ó ponto footer p espaço color branco todo parágrafo que tiver dentro do nosso footer ele vai pegar um texto branco então automaticamente esse cara aqui ele pega branco porque ele aplica parágrafo automático então beleza agora o que que nós vamos fazer mais aqui pessoal deixa eu só ver se eu coloquei na minha colinha na nossa colinha aqui é então segura aí que eu vou pegar aqui rapidão então beleza pessoal eu peguei aqui rapidão já estou com ele aqui o que que é que eu tô falando esses esse aqui ó do meio que é o endereço telefone e tal nós vamos fazer um widget dele então pra fazer isso nós vamos usar esse código aqui ó que eu coloquei aqui na nossa colinha o registro sidebar né vamos copiar isso aqui ó registro sidebar vamos abrir a functions.php logo aqui no final vamos colar ela aqui beleza beleza então veja aqui pessoal que nós temos que nós temos né a função dela já é padrão do wordpress aqui você encontra no codex do wordpress tá bom então aqui o que que eu tinha feito aqui eu tinha colocado já essa div aqui ó essa div da coluna 4 certo então eu passando isso aqui dentro do dessa função ele já aplica isso aqui pra mim automático lá no nosso código então automaticamente essa do meio aqui eu não vou precisar dela porque ela vai em automático ali do código assim que eu inseri beleza então vou tirar do meio tá vou salvar já renomeei aqui ó esse aqui vai ser o nome da nossa sidebar vai chamar sidebar footer tá vou salvar isso aqui e tem mais um códigozinho aqui no snippets tem essa chamada aqui ó tá vamos copiar também vamos levar lá no footer.php e no meio onde que nós deletamos ali a div nós vamos colar ela aqui vamos dar espaço aqui embaixo e aqui onde tá escrito sidebar blog vamos colocar sidebar footer tá que vai ser onde que ele vai chamar a sidebar do nosso tema então isso aí então beleza pessoal agora o que eu vou fazer eu vou ter que acessar aqui o nosso painel do WordPress sempre que a gente criar ali a gente adicionar um registro sidebar quando você vir aqui em aparência você vai ver que apareceu já aqui pra você ó a opção widgets widgets você tem a opção pessoal de adicionar alguns atalhos já do WordPress aqui algumas coisas que é muito interessante por exemplo já viu aqui já apareceu um box aqui já com o nome sidebar footer que é exatamente o que nós criamos ali no nosso footer o que nós colocamos lá o código esse códigozinho aqui ó por isso então esse nome aqui tá aquele nome lá tá vindo daqui beleza então o que que eu vou fazer aqui pessoal vou fazer isso aqui ó tá vendo o texto aqui eu vou arrastar ele pra cá então aqui eu vou colocar um textinho como se fosse o endereço ali do 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 meu do meu local aqui eu vou colocar aqui mais embaixo o telefone tá aí eu coloco aqui ó o telefone aí se eu quiser adicionar mais alguma coisa eu coloco aqui mais um texto ali embaixo o que que vocês tem que fazer aqui eu posso aplicar o CSS também eu posso colocar um BR aqui ó BR que ele quebra a linha pra gente ó BR tá vou atualizar isso aqui ó lá que agora quebrou pra gente tá vendo mas eu também posso colocar né eu posso colocar parágrafos aqui ó colocando um P aqui e P aqui porque é importante a gente colocar trabalhar isso aqui também tá parágrafos até mesmo pra pro estilo ali do branco ali pegar tá eu poderia fazer de um jeito diferente que eu vou mostrar pra vocês também que o o branco ele já vai aplicar de qualquer jeito mesmo que não tenha é o P tá mas aqui agora ele vai aplicar bacana ó lá ela aplicou legal ali do jeito que eu queria então pra colocar mesmo que se não tivesse um P é só aplicar o branco aqui dentro do 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 footer direto tá então todo tipo de texto que eu inseri aqui não importa se seja é em ele aplica já o branco pra gente tá então beleza colocar ali o nosso campo né então pro nosso campo pessoal nós vamos instalar um plugin aqui que eu utilizo bastante já falei dele em alguns outros vídeos aí que passou que é o Formidable tá Formidable é um plugin de formulários bem bem completo tá é um dos plugins mais completos que eu conheço é mais confiável também tem sua versão paga mas na sua versão gratuita você já tem bastante coisa você já faz bastante coisa então automaticamente as necessidades básicas aí de um site normal é você já já é atendido aí na sua versão gratuita beleza então beleza eu instalei ele aqui ó vocês instalam aí ele vai aparecer aqui do lado tá vendo formulários aí você vai aqui em formulários aqui aí vamos aqui em adicionar novo vou dar o nome desse formulário aqui de News News Leder ok então beleza eu dei o nome de News Leder aqui do lado direito pessoal nós já temos alguns campos aqui que a gente nós podemos adicionar então eu vou adicionar só o campo de e-mail vamos adicionar o campo de e-mail aqui ó só de clicar nele ou arrastar aí a gente já consegue criar qualquer campo ali ok eu vou marcar essa estrelinha aqui pra ela ser obrigatória aqui dentro eu vou colocar o e-mail e marcando esses dois campos aqui significa que quando a pessoa for lá digitar na hora que ele clicar aqui esse nome e-mail ele vai sumir dá aquele efeito zinho bacana lá e tal né vamos criar isso aqui ó criamos ok então beleza criamos aqui vamos voltar aqui em formulário só pra mim pegar o ID pra gente pra vocês verem ID2 então beleza pra gente puxar esse formulário agora lá no nosso site também aqui na nossa colinha no snippets.php eu tenho esse código aqui embaixo que é o shortcode né do próprio formidable aqui na div coluna 4 vamos colar ele aqui dentro ele já está com o ID2 então ele já vai trazer pra nós ali o formulário então eu vou atualizar aqui ó ó lá ele já trouxe pra nós olha o efeitozinho lá ó ele aparece em meio se eu digitar ele é muda né então agora vamos estilizar isso aqui pra deixar do jeitinho ali que nós precisamos beleza beleza então vamos lá então vamos lá no nosso vamos aqui ó no file no inspecionador de elementos eu só vou verificar aqui a div que nós vamos trabalhar tá então eu vou pegar a div principal aqui ó essa div aqui ó vamos pegar essa div vou fechar aqui vou lá no meu style.css aqui ponto footer ponto a div que nós precisamos vamos colocar label e no label eu quero display none que eu quero sumir com aquele texto e-mail ali que tá aparecendo pra gente aqui em cima tá vamos ver se isso vai acontecer ok não aconteceu por quê porque o css do formulário ele tá com prioridade maior do que esse do que o meu aqui tá então vou colocar o important aqui é vou colocar o important pra que o meu seja mais importante do que o dele sabe pessoal a utilização de important ele assim não é muito é é aconselhado ficar usando important em tudo nesse caso aqui é preciso utilizar então beleza olha lá veja que ele já sumiu certo então aqui ó nessa div eu vou dar um float left beleza float left com o tamanho de 200 pixels ok vamos ver se ele vai aplicar isso aqui pra gente ok aplicou nesse cara aqui embaixo já apliquei o float left ali agora nesse submit aqui que é essa div aqui ó submit eu também vou fazer a mesma coisa tá full vamos aplicar um float left de 40 pixels só pra testar mesmo vamos ver o que vai dar esse negócio 40 pixels não deu nada então tá arrumando alguma treta aqui que ele não tá do lado ali tá por causa desse clearbolt aqui pessoal tá jogando pra baixo tá por causa do clearbolt então nós vamos fazer o seguinte nós vamos colocar um float rate e um clear aqui embaixo clear none e vou dar um important pra dizer que esse meu aqui é mais importante que aquele clear dali tá então vou atualizar aqui ele já tá mais ou menos ali onde que eu quero um detalhe que nós vamos fazer o seguinte vamos copiar mais daqui vamos colar aqui embaixo na frente vamos colocar input e vamos tirar qualquer margem que tem ali no nosso botão beleza vamos colocar important também ponto e vírgula vamos atualizar ele já vai encostar ali na base bacana ok ok encostou na base ali pra gente beleza agora vou aumentar um pouco esse botão na verdade o que eu vou fazer eu vou colocar um left aqui ó left no botão pra ele ficar encostado mesmo aqui no nesse cara aqui beleza nós só vamos aumentar um pouco ele aqui em cima colocar 300 ali em cima esse campo aqui ele aumentou muito ali vamos colocar 250 beleza agora vamos estilizar ele colocar ele com aquela linhazinha ali bacana vamos pegar a cor dessa essa borda aqui ok peguei a borda vamos aqui ó deixa eu copiar isso aqui de cima vamos copiar esse aqui de cima que é o campo aqui logo abaixo vamos colar ele aqui na frente input tá vamos colocar a borda um pixel sólido com essa cor aqui ó beleza ok background vamos colocar transparente vou colocar um importante nele aqui ó que eu eu preciso dele transparente mesmo ó borda arredondada também não quero então é borda e rádios zero colocar importante também porque senão não vai aplicar ok zero ó ficou bacaninha agora é o botão né o botão ele tem essa cor aqui mais bacana e o nome enviar então aqui nós vamos aqui pra baixo onde está o input aqui nós vamos aplicar um background com aquela cor ali a cor do texto vai ser essa aqui a cor do texto vai ser essa aqui vamos copiar isso aqui vamos colar ali beleza e vou aplicar o texto transformation o percase eu vou deixar a fonte maiúscula como está aqui o nosso layout beleza beleza então enviar ele vai ficar com aquela cor opa ó tá certo vamos tirar qualquer efeito que tem nesse botão que é o border border noni vou colocar important tá border noni é box shadow noni também port esse efeitozinho que ele está dando aqui um degradê aqui de baixo então eu não quero nada disso ó quero isso aí no over também vamos copiar isso aqui em cima vamos colar aqui embaixo colocar aqui na frente over eu quero essas mesmas propriedades aqui ó essas duas aqui ó tá que é a cor de fundo e a outra ali deixa eu ver isso mesmo aí eu não quero que ele dá efeito ali se depois mais pra frente eu dou um eu coloco o efeitozinho nele vamos colocar aqui um padding também um padding de 10 pixels de altura direita e 10 esquerda vamos ver o que que vai da string parece que ele não tá exatamente certinho ali ó vamos ajustar isso aqui ó aí eu posso colocar uma coisa mais assim ó pra ele ficar legal né vamos copiar essa cor aqui vamos aplicar aqui ó e aqui vamos aplicar 32 pixels beleza então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de dar aquele tapa no like compartilhar com seus amigos que ajuda bastante um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo porque nós vamos ter bastante coisa aqui e é isso falou obrigado